Seja o que Deus quiser, meu chapa, estou voltando a fracasar agora mesmo, mas cuidado com os grilos troupeiras e por continuar seguindo para o leste, novamente me desculpe. Oi pessoas, eu sou a Colinha, eu estou fazendo uma série de Motor Tree, é a primeira série do meu canal, eu espero que vocês me deem uma oportunidade aqui, então por favor, se vocês gostaram, deixa seu gostei, se inscreva no canal e fiquem com o vídeo. Música O que foram esses passos? Ou era só o chão tremendo? Alguma coisa despertou dentro de Lucas No que eu descobri o poder amortir? Este é mesmo o início do fim A hora finalmente chegou Eu nunca imaginei que alguém viria à casa dessa adorável garota para puxar a agulha Desaparecer enquanto ainda se é jovem e bonita De certa forma, isso é uma maravilha Como a Tora Vá com o pequeno Lucas aqui e acompanhe tudo o que acontece até o fim Eu estou prestes a desaparecer de uma forma jovem e bonita Pense em mim de vez em quando, tá bom? Tommy, fique com essa lembrancinha minha Lembrança da Dória Agora eu deixo o resto em suas mãos Eu peguei uma lembrança do Johnny? Eu não lembro Adeusinho, lá 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 A Johnny me disse isso há muito tempo Quando o dragão negro que está dormindo sobre a ilha acordar Toda a vida e todo o tempo irão renascer Eu não sei o que vai acontecer Mas eu vou ver tudo até o fim Lucas, eu posso ir com você Eu quero ir com você A gente precisa andar logo e encontrar o Duster e o Ovo da Luz Pepino Nós acabamos de nos reencontrar depois de todo esse tempo Mas parece que é hora de dizer tchau novamente Mas que cara é essa? Você é um macaquinho muito sentimental Vamos lá Vamos atrás da próxima agulha Por que que os porcos precisavam do macaco? Tomem cuidado, você é a amada macaca Hã? O que é isso? Uma noz Para mim? Obrigada Te vejo mais tarde, se for possível Tá bom Tá bom A gente precisa encontrar o Ovo e o Duster Mas eu não faço a mínima ideia De onde eles estão Tem bicho aqui ainda Opa, 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 opa Espera aí Aonde você pensa que vai? Que isso? Rato sagaz Eu nem vi quanto de dano ele deu Mas até lá tremeu Eu humildemente peço desculpas por ter agido de forma tão egoísta e grosseira Mesmo eu sendo um fracote Lá na rodovia eu era conhecida como uma da chuva do pedaço Mas agora eu sou apenas um ratinho patético Todos os garotos me adoravam Mas eu não passo de um fracassado Mas você me ajudou a lembrar quem eu realmente sou Imagina como estão a minha mulher e sete filhos Que deixei na rodovia Então Eu não achei os sete filhos dela Ah, de repente vai ter uma salda de casa e eu vou voltar É, vou voltar Seja o que Deus quiser, meu chapa Estou voltando a fracassar agora mesmo Mas cuidado com os grilos toupeiras E por continuar seguindo para o leste Novamente me desculpe Ah, não quero tomar cuidado com os grilos toupeiras Por que todo mundo quer ser mal comigo? Até não vejo o que Teria pra me fazer no laboratório Opa, opa Então você foi fiel A sua promessa E veio para a toca Dos grilos toupeiras Sou eu Sou eu Não se lembra de mim Eu sou grilo toupeira com que Com que você lutou na casa do Alec Aquele dia Daquela vez que você estava brincando De lutinha com os dragos Quando era criança Eu lembrei agora Eu estive treinando para esse dia Durante todos esses anos Certo, vamos lá A hora da batalha Chegou Me acompanhe Onde nós estamos? Quem é que estava ali em cima? Ah, será? Deve ser só um gordinho Era... Era só um carinha Onde ele está levando a gente? Espero que esteja pelo caminho certo Pelo menos que você está levando a gente Hehe, é aqui Aqui onde você e eu Iremos acertar as contas É aqui onde a minha mão direita Será erguida no ar E serei declarado vencedor E aqui também Onde você cairá Sobre a terra Ficando estrondo Esse é o lugar A toca dos grilos Talpeiras Eu vou alargar um pouco O buraco Para você caber Venha Nossa Pera, o que esse grilo está querendo? O que é esse? Algo parecido com uma Raiz de lótus Está bloqueando a passagem Nós somos grilos Ah, é para baixo Ah, é para baixo Tá, aqui tem uma fonte A gente acabou de passar por um Ah, tem só a fonte aqui Onde é que ele foi? Eu já me acostumei com essas fontes Eu já me acostumei com essas fontes Ahm, tem coisa para cima? Não Ahm, tem um negócio bloqueado a passagem Aqui também Aqui também Aqui tem um ancião Eu não falei com esse Ah, que bom que você não fugiu de mim Eu sou o nosso ancião Eu pedi para ele ser o juiz da nossa partida de hoje Se você tentar dar no pé ou trapacear Nenhum de nós dois vai deixar barato Só para você ficar sabendo De qualquer forma, eu tenho regras especiais para a nossa partida Se por acaso não for decidido o vencedor Dentre 10 minutos Nós vamos parar a prorrogação Que vai durar mais 5 minutos E se o resultado ainda não tiver sido decidido depois disso O ancião vai decidir quem vai ser o vencedor Ancião, tem mais alguma coisa que deseja acrescentar? Esperem Vocês tem certeza que querem lutar contra ele? Aceitem meu conselho Às vezes a coisa mais sábia de se fazer é fugir Mas se vocês insistem nisso Se é assim, eu não vou impedi-lo Se você está preparado Foi isso E se você chegou até aqui Muito obrigada Se inscreve no canal Deixe o seu curtir Tchau, tchau